Bem, se agora a gente tem que resolver as coisas na força, eu acho que é. Entramos na era de resolver as coisas pela gente mesmo, com as nossas próprias mãos. O policial veio aqui, eu chamei a polícia, o policial veio aqui. Viu a minha banca quebrada, viu as minhas plantas danificadas. Eu falei pra ele o que tinha acontecido. Ele me mandou falar mais baixo porque eu estava falando muito alto. Ele não perguntou pra mim se eu tenho algum problema de saúde pra falar alto como eu falo. E vocês estão vendo a minha voz, eu falo sempre assim porque eu tenho um problema de audição. E como a minha pressão está muito alta, eu fico mais ainda falando mais alto ainda, porque eu não ouço o que eu estou falando. Ele me mandou ficar calada e que ia ouvir o outro lado. Foi lá, eu perguntei pra ele quais as providências ele ia tomar. Ele perguntou se eu queria ensinar pra ele o serviço dele. Eu falei pra ele sobre a policial ter mandado eu me calar, perguntado por que o cara estava quebrando a minha banca e não ter me socorrido. Ele falou porque ela era uma policial só e não podia enfrentar uma diligência sozinha. Aí eu pergunto, e a ignorância que ela veio pra cima de mim? Você está abaforada, nervosa, sendo ameaçada, agredida, tomando prejuízo, sendo humilhada. Chega e grita pra um policial, socorro. Tem um cara que está quebrando as minhas coisas. Ela pergunta pra você, por que ele está quebrando? Aí eu falei, eu falei não, eu gritei pra todo mundo ouvir, gritei mesmo, que a gente não pode contar com a justiça, não pode recorrer à justiça. Porque se recorrer à justiça, a gente não tem respaldo. Que a polícia daqui só está ocupando espaço e não pra nos ajudar. Foi bem, os dois policiais foram lá, me disseram pra eu ficar calada, porque se eu continuasse falando muito alto e comprando briga, ele ia chamar o fiscal pra me retirar daqui da feira, se era isso que eu queria. Porque a prefeitura tinha que organizar, a prefeitura organizou bem a feira. É que não tem espaço mais pra gente conseguir espaço pra botar uma banca. Então como não tem um espaço, a gente se aperta, as pessoas, os ambulantes se apertam em qualquer lugar. Pois bem, o policial veio, foi lá, falou com ele. Me tratou como, me senti sendo tratada como um marginal. O pessoal em volta que ouviu, ficou se sentindo mais ainda, ficaram se sentindo mais ainda desprotegidos. Após a saída dos policiais, o pessoal falou comigo. Ó, de que adianta? Qual é a segurança que a gente tem? Qual é o respaldo que a gente tem? Agora você fica com prejuízo e com humilhação de que não pode ser feito nada. É exatamente assim que a gente tá se sentindo. É exatamente assim que eu me sinto. Desprotegida, pagando, pagando o serviço de proteção, ou seja, porque o policial está lá, porque nós pagamos o salário dele, pelos impostos. Se eu estou aqui hoje, trabalhando como ambulante, é porque as comissões não me deram. Não me foi favorável. Eu tenho a minha loja, o meu pontinho, mas não vende uma planta. Eu até abri uma empresa, uma microempresa, pra vender as minhas plantinhas. Tô pagando o meu INSS, mas na minha casa eu não consegui vender. Então eu venho pra feira, fui na prefeitura tentar achar uma vaga, um espaço, mas a prefeitura disse que ainda não tem. Eu venho aqui me apertando, porque eu preciso de dinheiro pra comprar minhas coisas, minhas obrigações, comprar minha comida, comprar meu remédio. Essa semana eu fui buscar o meu remédio de pressão e não tinha no posto. Lousatana, estava faltando. Então, acabou hoje de manhã, eu já não tomei. De noite eu não vou tomar. Amanhã de manhã, só vou tomar lá pras nove horas, porque é aí que eu vou poder comprar. Ah não, talvez eu consiga hoje uma farmácia aberta. Quando eu chegar em casa, eu já vendi umas plantinhas, já tenho um dinheirinho, já posso mandar e comprar. Porque eu sou hipertensa. Eu tomo lousatana de cinquenta miligramas de manhã e um à noite. Um hidrocoteazida de manhã e um propanolol. Eu tomo também civastatina e mais alguns remédios de depressão. Pois bem, eu estou passando por uma fase maravilhosa. E a coisa que a gente quer é que a polícia chegue e diga pra você. Olha, se você quiser fazer, quiser ter o ressarcimento das suas plantas, você vai ter que ir na delegacia fazer o seu boletim de ocorrência. O cara vem aqui, quebra a minha banca, me ameaça de morte, me ameaça o dia inteiro, que vai me infernizar o dia inteiro, que vai quebrar de novo a minha banca. E o policial vai lá, pega o nome dele, os dados dele e vai embora. Não volta mais pra conversar comigo, pra me orientar, pra me dizer o que é que eu tenho que fazer. Foi a sensação que eu sinto, eu sinto nua, desprotegida, num lugar onde dá vontade de você agir com as próprias mãos. Agora eu vou passar o resto do dia com a preocupação do cara vir aqui e quebrar a minha banca de novo. E eu ter que fazer alguma coisa, ter que tomar as providências, porque se ele voltar agora, ele voltar agora na minha banca pra quebrar, eu castro ele com os dentes. Exatamente isso que você ouviu. Não vou matá-lo, mas eu vou na jugular dele, eu vou na jugular dele com os meus dentes. Eu vou na jugular dele com tudo. Sabe por quê? Porque é assim que eu me sinto. Se eu não me defender, ninguém vai me defender. Desculpa, pessoal. Já arrumei um pouquinho as minhas plantinhas, as que não dão pra arrumar paciência. Tomei um prejuízo. Mas Deus é mais. Vamos correr atrás do prejuízo, né? Porque se a gente não correr, não come. Se for esperar, o bicho pega. Vamos ver se com o novo governo, as coisas mudam um pouco e a gente tem um pouco mais de... Tem um pouco mais aquela sensaçãozinha de que pode contar com a justiça, com a polícia, pra nos defender. Porque é isso que a gente não tem. É isso que a gente não tem, essa sensação de que podemos contar com a polícia pra nos orientar, nos defender. ou eles não estão preparados ou não querem fazer nada. A justificativa pra uma situação dessa são várias. Tenha um bom dia. Eu vou postar esse vídeo. Por favor, se você quer que a sua vida mude se você quer que a sua vida mude e que você não fique nessa situação que eu estou com essa sensação de que ninguém é por você, só você mesmo com essa sensação de que pra você se defender você tem que agir porque você não pode contar não pode contar com mais ninguém dê bastante like nesse vídeo compartilhe comentem vamos ver porque é só assim a sua opinião e a minha e a sua e a do outro e a do outro com muitas opiniões muitos likes muitas visualizações já é uma ajuda pra gente fazer porque esse novo governo quando chegar veja que nós estamos nessa situação não porque nós queremos mas porque nós não temos saída nós estamos de mão amarrada quando alguém age com a própria mão toma uma justiça nas suas próprias mãos não é porque ele é ignorante não é porque ele é mal não é porque ele é louco é sim é o momento é o momento de ferocidade que todos nós temos é a falta é a indignação com a falta de justiça com a falta de apoio da polícia porque um policial saiu daqui hoje um não dói e a policial que me atendeu quando eu pedi socorro eles me fizeram me sentir mais humilhada ainda com medo até com medo de ser presa por estar gritando falando alto como se isso fosse danificar alguma coisa gritar gritar ou falar alto está danificando alguma coisa se alguém falar alto tem que ver os motivos da pessoa falar alto porque ela está com medo nervosa está pedindo socorro não porque ela é ignorante não porque ela é má ou porque a voz dela por ser muito alta vai prejudicar os ouvidos os típanos dele seus policiais por favor quando há uma ocorrência as pessoas não estão preparadas para ser politicamente correta ser educada as pessoas estão nervosas as pessoas estão indignadas quando há uma ocorrência queremos apoio não mais humilhação sei que tem muitos policiais bons tem muitos policiais competentes mas esses poucos que acontecem esses poucos momentos que acontecem na nossa vida termina estragando o nome de uma corporação de um termina sujando um 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 aglomerado porque eu repito eu não tenho confiança na polícia porque eu não tenho confiança porque acabei de provar que a polícia me humilhou me deixou humilhada eu estou me sentindo humilhada e as pessoas à minha volta que presenciaram que viveram comigo esta sensação está aqui olhando para o cara que olha ele lá lá no finalzinho de camisa salmão lá no finalzinho debaixo daquela árvore ele está lá com a camisa salmão bem longe bem longe não dá para ver eu estou só provando para vocês que estamos a uns a distância de uns 150 metros e a polícia foi me deixou aqui e ele me ameaçou de voltar aqui várias vezes e quebrar a minha banca eu posso ficar tranquila eu posso dizer que o assunto foi resolvido com contento que a polícia foi útil para mim não a polícia me deixou mais indignada tanto é que eu estou fazendo este segundo vídeo por favor se vocês acharem que o que eu estou falando é verdade eu não jamais falaria isso se não fosse verdade o que aconteceu se vocês gostarem acharem que o que eu estou passando vocês não querem passar deixe bastante like vamos mudar esse país mesmo que seja com a nossa opinião pela internet vamos mudar esse país vamos fazer com que esses policiais sejam mais instruídos orientados a nos proteger e não a nos amedrontar como cidadão não é porque eu sou ambulante hoje que eu sou contraventor eu sou ambulante não contraventor e é isso aí fiquem com Deus deixe o seu like pessoal